Zé da Silva Zé não era homem tolo, um artista do tijolo, sabia o que fazer Pôs as mãos na ferramenta e a cidade barulhenta não parou mais de crescer Num dia de pagamento, o Zé vinha feito um vento, tinha pressa de chegar Levava com alegria, um presente pra Maria e a mistura pro jantar Fim de tarde, noite fria, uma voz que lhe dizia, passe a grana ou vai dançar Oh meu Deus que agonia, o Zé volta no outro dia, tinha que recomeçar Mais um dia de serviço, o Zé chega feito um bicho, pra encarar o mundo cão Trabalhou feito um jumento, roubaram seu pagamento, o que fazer só com a razão Mesmo ferido por dentro, as mãos sujas de cimento, vai construindo progresso Porque apesar dos pesares, Zé da Silva são milhares, nesta selva de concreto Zé da Silva brasileiro, na profissão de pedreiro, é um artista do cimento Raça que ninguém segura, não entrega rapadura, apesar do sofrimento Raça que ninguém segura, não entrega rapadura, apesar do sofrimento